Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Estou aqui para ensinar uma simpatia para vocês simples, fácil e rápida. Como escafeder, né? Como diz os nordestinos, com vizinho, não importa, aquela pessoa que está te perturbando a paz, tirando o teu sossego, você vai precisar simples, simples, álcool. Exatamente. Você vai pegar aqui, você vai colocar o nome da pessoa a qual você quer sumir definitivamente. Aqui você pode colocar até sete pessoas, tá? Então, vai juntando todas as pessoas que você quer sumir com ela. Pode ser com o rival, pode ser com o vizinho, com o amigo, com o inimigo, com o familiar, não importa. Coloque. Se é sete pessoas, é sete papelzinho. E você vai colocar aqui dentro, tá? Não importa o dia, não importa a lua, não há necessidade de você fazer oração, nem invocar nenhum espírito, nem entidade, nada. Simplesmente você coloca aqui e deixa. Esquece, esquece. Fechou? Todas as vezes que você for usar normalmente, você usa já mentalizando aquelas pessoas sumindo da tua vida. Terminou o álcool? Acabou o álcool? Acabou. Qualquer vínculo que essa pessoa tenha com você ou com a pessoa amada. Nunca mais. É definitivo. Some definitivo. E tem que sumir mesmo com essas serigaita que vai perturbar a paz dos casais. Tá bom, meus amados? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Voltarei, hein? Com muito mais simpatia pra você. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz.